Perdoa-me, não, 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 que eu vou fazer Eu te juro que perdi toda a razão Desde a noção do tempo por engano Quis pra minha vida um casal eterno Por pensar que era a astro do teu filme de amor Vivo entre celas Combinado e jogado a solidão Pensando que um dia foi minha rainha E por tudo isso peço não me esqueça Aprendi que a solidão castiga Se tu não estás, não tem sentido a vida Só te peço os teus lábios bem molhados E volte a me amar, perdoa-me Já não sinto pena, só dói as feridas Encerrado por completo, meu amor É um sentimento amargo e escuro Do qual eu não quero nunca mais provar Tu chegaste para pedir meu perdão Deixa eu te dizer que eu não sou de pedra Eu não sou tão safada quanto ela Saia da minha mesa, por favor Não me peças mais Queira-me, não vou voltar atrás Perdoa-me, você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais Me restou de ti, foi uma oportunidade Me deixasteis no sufoco Com as suas crueldades Nem carinho restou Eu sou teu rei, não vou a fazer Vai embora porque meu corpo entreguei pra outro mar Perdoa-me Não, não, não Que vou fazer Perdoa-me Não, 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 não Que vou fazer Aprendi que a solidão castiga Se tu não estás Não tem sentido a vida Eu não sou tão safada quanto ela Saia da minha mesa, por favor Não me peças mais Queira-me, não vou voltar atrás Perdoa-me Você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais Me restou de ti, foi uma oportunidade Me deixasteis no sufoco Com as suas crueldades Nem carinho restou Eu sou teu rei Eu sou a escuridão Que vou fazer Agora porque meu corpo entreguei pra outro mar Perdoa-me Não, não, não Que vou fazer Perdoa-me Não, 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 não Não, não Que vou fazer Não me peças mais Queira-me Não vou voltar atrás Perdoa-me Você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais Me restou de ti Nada mais Uma oportunidade Me deixasteis no sufoco Com as suas crueldades Nem carinho restou Eu sou teu rei Eu sou a escuridão Não volto a fazer Vambora porque meu corpo entreguei pra outro mar Perdoa-me Não, não, não Que vou fazer Perdoa-me Não, 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 não Não volto a fazer Não, 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 não Não, não, não